o meu canal cheguei aqui para mais um vídeo vídeo de hoje é mais um daqueles que vocês falaram que amaram né porque vai ser meu segundo blog né segundo dele blog lembrando é dele o blog de pobre tá galera então tem muita gente que gosta de assistir dele vlog ricos viajando para fora no país tal mas aqui é para os pobres tá mas uma hora não chega lá tá bom mas eu vou estar falando só na minha realidade tá então se vocês gostam de ver dele lá depois vem comigo que hoje um dia vai ser um pouquinho agitado a gente eu não combinei isso eu começo a gravar os cachorros a gente vai beber água né que pariu é e enfim e e vamos comigo e E aí 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 galera olha só meu cafezinho de hoje ó cuscuzinho com margarina e queijo isso aqui é o queijo eu queijo derretendo ó a ave Maria eu amo isso aqui lembrando para quem tá assistindo o vídeo agora aqui ó dele blog em dele vlog de pobre passa a obra e as obras me perseguem puta que pariu gente vou tomar meu cafezinho aqui e agora esse cabelo lá onde que tá foda eu acabei de acordar né ignora essa espinha também que eu tô com espinha né então tomar aqui meu cafezinho né depois eu vou no mercado porque é né final de semana dia de frangão assado com marionese aí vou no mercado comprar umas coisinhas vou tentar mostrar para você não talvez para você não tentar gravar o mercado você vou conseguir porque às vezes tem lugar isso não pode gravar mas isso é e olha o queijinho chega derrete ó ó ó o 1 e vamos com as coisas Então é isso, galera Vou terminar com o meu cafezinho Daqui a pouco eu volto E... Hoje a gente vai estar indo Eu vou estar indo no mercado agora Eu vou ver se eu consigo comprar as coisinhas Porque hoje eu quero comprar um frangão assado Pra comer com maionese Mostrar o almocinho da gente pra vocês Ignora essa espinha Que eu não ia gravar com essa espinha na cara Mas... Falei que ia mostrar a realidade Vai de espinha mesmo Então vou ali no mercado rapidão Porque ela não acordou no fim de semana Eu costumo não acordar ela muito cedo Porque... Tadinha, ela fica muito cansada Estuda, trabalha, enfim Aí ela acorda a hora que ela quer No fim de semana Então eu vou lá no mercado agora E... Vem comigo No caminho eu conto pra vocês Eu voltei, tô indo no mercado, né? Saga do frango assado Bora procurar frango assado Pra comprar E... Pra quem não sabe é isso mesmo Eu sou apaixonada por frango De todas as formas Mas o frango assado Minha paixão Tá? Vou lá mostrar Mostrar um pouquinho da rua aqui pra vocês E hoje Daquele jeito Ficar com carinha de chuva Só dá vontade de ficar na cama, né? Mas... A gente não pode Tem que gravar pra vocês Ó Mercadinho aqui perto de casa E eu vou ver se tem loja lá E já volto É, tem um mercado Perto da minha casa Que aceita a alimentação, né? Coisa de... Chique de mercado Consegui encomendar Então, na história Eu volto pra pegar o frangão Bom Dia de domingo Eu não sei vocês Mas eu odeio cozinhar Domingo e sábado também Então o fim de semana pra mim É daquele jeito Quando tem no alimentação Nós compra Quando não tem, nós cozinha É assim que funciona Então É... Tô indo pra casa já Encomendei o frangão Daqui a pouco eu venho buscar Então tô indo pra casa E na hora do rango Eu vou mostrar pra vocês também, né? Daqui a pouco eu vou cuidar-me com ela Pra gente fazer o rangão Vamos lavar o corredor, né? Tirar os cocô Depois Vamos tomar um banho, almoçar Mais tarde a gente vai se arrumar Pra colar no shopping É, hoje é dia de pagar conta A gente vai pagar conta no shopping Então vai ser um dia Vamos aproveitar que vai pagar conta E vamos dar um passeio no shopping E aí eu vou vir mostrando aqui pra vocês Vou buscar meu frangão, né, gente? Ó, vai cair um chuvão hoje Olha lá Antes que eu fique sem E... Já, já Já volto aqui com o meu rangão Pra mostrar pra vocês E meu amor já vai estar acordado Quando eu voltar Vou acordar ela Eita Bomba Frangão na mão Sobe Chegar em casa Vou acordar com ela Pra gente almoçar Preparar a mesa Vou deixar tudo pronto Pra moça Eu vou acordar ela E aí eu volto aqui pra vocês Então Até já Já acordou Oxe, menina Pode ser louca Voltei, ó Almoço já tá na mesa A gente só fez o arroz Ela decidiu fazer macarrão de última hora Eu não costumo misturar macarrão com arroz Mas hoje não teve jeito Porque tá uma delícia Ó, mesinha simples Eu amo pepsi Eu amo pepsi Eu sei que a galera Deve odiar Mas eu prefiro pepsi do que coca E olha só esse frango Que maravilha Ave Maria Ave Maria Olha, mano Frango com batata Tem a maionese aqui, ó A gente ia fazer Mas eu vi que tava vendendo Então eu decidi Comprar pronta já Pra dar menos trabalho Ó A gente vai almoçar Ah, olha só Quem é nordestina Já sabe Eu como com banana, gente Isso mesmo Sei que tem rede que tem nojo Mas eu amo Então Deixa eu almoçar aqui Já volto Gente, vou servir a Micaela aqui Deixa eu pegar esse caldo Eita, caralho Isso mesmo, tampa Olha, gente Vamos deixar os erros aí Eita, caralho Tá bom, tá bom Tá bom? Gente, sabe o que é legal? É que eu vou comer esse frango aqui Praticamente todo Porque a Micaela não come muito frango A maioria das vezes sabe pra mim Bora tacar Galera, chegando no shopping Não dá pra gravar muito aqui Porque proibido gravar dentro do shopping Então eu vou tentar mostrar o que der A loja que eu mais amo E é lá que vamos Tô mostrando o chão Porque não pode mostrar as pessoas Olha o Garela A Garine Garela A Garine Não paga a conta Olha, gente O homem paga nessa mafinha Eita, cadê o cartão? Eita, mano Cadê isso? Eita, meu caralho Tô falando sério Ah, que susto, mano Tá aqui Gente, eu vou apagando essa maquininha aqui Como que faz? Ah, lembrei Tira aí o CPF Coloca o CPF Não pode mostrar Foi? Não mostra Olha, galera Tecnologia Eita, mas já pagamos tudo Olha, gente Gente rica é assim Adianta a parcela Lá da frente A gente tá adiantando A de novembro Só tem minuto, hein? Não tá focando Eita, caralho Mas o pessoal tá ouvindo Gente, não tá focando Vocês estão ouvindo Quero pagar Agora Vou mostrar o número do meu cartão Aí sim, filzão Vem colocar assim, não Eu esqueci Inteligência Achei que era automático Ó, feira o cartão Isso Sem saldo Imagina que ela morava Oxe, a nossa Já nega Pagamento feito Ó, ó Olha lá Aí do nada não sai o papel Ó, sua conta está paga Não vou mostrar não Enfim Galera, olha que legal O que é isso aqui? O fundo do mar O fundo do mar Olha que loucura Tem polvo Tem tudo Tem até baleia Tá lotadaço Não dá nem pra gravar muito Porque tem muita gente aqui Né? E aí não pode mostrar o rosto Então Vamos que vamos Deixa eu ficar Lás da ceia não Minha ceia A gente vai É na americana Obrigado Nosso Tchau 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 Música Chegamos em casa, não deu pra gravar muita coisa no shopping, gente, porque o shopping tava muito lotado e com bastante segurança, eles não deixaram a gente filmar, então não foi uma boa ideia gravar no shopping, mas deu pra mostrar alguma coisinha pra vocês, mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou, né, era só pra pagar uma conta, vocês também são assim, a gente sabe pra pagar uma conta? Olha o que que a gente comprou, o que que tava em promoção na Americanas, dois Amaships gigantescos por R$10,00, acredito? Sendo que um só é quase R$10,00, três Fini por R$10,00 também, os três por R$10,00, ah, esse aqui eu amo, não tava em promoção não, vocês gostam disso? Se você mostrar os peitos, você ganha o salamito, a Karine mostrou o dela e a gente ganhou! Vai que comer! E aí, amor? Está linda? É o vídeo que eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, né, ativar o sininho e depois deixar aqui nos comentários o que que vocês estão achando desse tipo de vídeo, é o novo formato de vídeo, falei pra vocês que eu ia estar mostrando um pouco do meu dia a dia, né, minha rotina, é, enfim, tudo que eu vier a fazer diferente, eu vou trazer pra vocês acompanhar, né, a minha vida, pra me conhecer melhor, conhecer muito com ela, enfim. É, então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!